Leitura do dia 6 de julho Tinha vinte e cinco anos de idade quando começou a reinar e dezesseis anos reinou em Jerusalém. Segundo o livro das crônicas, capítulo 27, versículo 2 E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera usias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor e ainda o povo se corrompia. Segundo o livro dos reis, capítulo 15, do versículo 32 ao versículo 35 No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha vinte e cinco anos de idade quando começou a reinar e reinou dezesseis anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo o quanto fizera usias seu pai. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. Isaías, capítulo 1, versículo 1 Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá, e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Isaías, capítulo 2 Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque desse ano sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros, como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, a sua terra, e os seus carros, não tem fim. Também está cheia de ídolos, a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate, e os nobres se humilham, portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas, e esconde-te no pó, na presença espantosa do Senhor, e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazão, e contra todos os montes altos, e contra todos os alteiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, E contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, e a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos, os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, E meter-se-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor, e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz, por que, em que se deve ele estimar? Isaías capítulo 3 Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, O valente e o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de cinquenta e o respeitável, e o conselheiro e o sábio, Entre os artífices e o eloquente, e dar-lhes, ei, jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo, O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando algum for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo, Tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína, Naquele dia levantará este a voz, dizendo, Não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma, Não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém tropeçou, e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam, ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Dizem aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam, te enganam, e destroem o caminho das suas veredas. O Senhor se levanta para pleitear, e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo, e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo, e moer as faces do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redizinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis, e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos, e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas, e os véus. E será que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor, e por cinto, uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, silício, e queimadura em lugar de formuzura? Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as portas da cidade gemerão, e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. Isaías capítulo 4 E sete mulheres, naquele dia, lançaram mão de um homem, dizendo, Nós comeremos do nosso pão, e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente, queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor, será cheio de beleza e de glória, E o fruto da terra, excelente e formoso, para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião, e que permanecer em Jerusalém, será chamado santo, Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém, no meio dela, Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém, no meio dela, Com o espírito de justiça, e com o espírito de ardor, criará o Senhor, Sobre toda a habitação do monte de Sião, e sobre as suas congregações, Uma nuvem de dia, e uma fumaça, e um resplendor de fogo, chamejante de noite, Porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo, Para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio, e esconderijo contra a tempestade, e contra a chuva. Isaías, capítulo 5, do versículo 1º ao versículo 18 Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um alteiro fértil, E a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, Julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, Derribarei a sua parede, para que seja pisada, E a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, Mas crescerão nela sarsas e espinheiros, E as nuvens darei ordem, que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que a juntam casa a casa, Reúnem herdade a herdade, Até que não haja mais lugar, E fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos exércitos, Em verdade que muitas casas ficarão desertas, E até as grandes e excelentes cem moradores. E dez geiras de vinha não darão mais do que um bato, E um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, E se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Arpas, e alaúdes, e tamburins, e pífanos, E vinho há nos seus banquetes, E não olham para a obra do Senhor, Nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, Por falta de entendimento, E os seus nobres terão fome, E a sua multidão se secará de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite, E abriu a boca desmesuradamente, E a glória deles, e a sua multidão, E a sua pompa, e os que entre eles folgavam, A ela desceram. Então, o plebeu se abaterá, E o nobre se humilhará, E os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, E Deus o Santo será santificado em justiça. Então, os cordeiros se parcerão como em pastilhos seus, E os lugares pisados pelos gordos, Servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade, Com cordas de vaidade, E pelo pecado, Como se fosse com cordas de carros. Amém! Você ouviu a leitura do dia 6 de julho, Estarei gravando na próxima leitura, O dia 7 de julho. Eu espero você, até lá! Continue ouvindo a leitura da Bíblia, Em ordem cronológica, Por Neuza Baldini, Se assim você desejar. E eu espero que sim. Que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida, Hoje e sempre. Amém! São 2 horas e 58 minutos da madrugada. Estou gravando neste horário, Com alegria, com prazer, com a graça de Deus. Não sei o horário em que você vai ouvir esta leitura, Mas, independente do horário, Eu tenho certeza, Que o Espírito Santo de Deus estará falando ao seu coração. Para você não desistir de ouvir toda a leitura da Bíblia de Gênesis Apocalipse. Não sei o horário em que você vai ouvir toda a leitura da Bíblia de Gênesis Apocalipse. Não sei o horário em que você vai ouvir toda a leitura da Bíblia de Gênesis Apocalipse.